Bom dia a todos, gosto de ficar mais no palco porque assim me conecto com toda a gente. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos nesta Semana das Artes e também à Escola da Apel porque fui ex-aluno cá e fez com que eu tivesse todas as bases para que isto acontecesse. Portanto, fora um pouco da minha curta-metragem, isto há muita coisa que se diga, mas vou tentar simplificar tudo. Portanto, a ideia desta curta-metragem surgiu do nada, foi naquele tipo de coisas em que estamos num autocarro ou estamos a andar na rua e de repente surge a ideia. Na altura estava a fazer um documentário chamado Razão de Viver e enquanto estava a produzir-o decidi fazer algo mais pessoal, decidi fazer algo que viesse na minha cabeça, algo que pudesse expressar-me artisticamente. E então, a equipa que trabalhou nesta curta-metragem, que chama-se Melodies of a Mute Life, daí pensarem que não era madeirense, porque a curta estava com o nome em inglês, traduzida à letra é Mundo Dias de Uma Vida Nuda, e trata-se da depressão. E a equipa que trabalhou aqui, neste filme, é muito vasta. Eu, uma câmera e favores de dois amigos para atuarem no caderno. Portanto, estou a brincar, não era muito vasto. Isto só para querer dizer que o filme independente é muito... É tudo é possível. Podemos ser só nós próprios a fazer um filme e uma câmera de SLR, simplesmente. Ou então, uma produção tão grande quanto uma produção de Aldo Wood. Ou seja, tudo é possível. Porquê o suicídio? Porquê o adversário e o suicídio? Porquê este tema? Era o tema que sempre envolveu-me. É um tema que sempre tive curiosidade. O que é que leva uma pessoa a chegar, portanto, ao suicídio, a tirar a sua própria vida? E o que é que leva uma pessoa a cair na depressão? Pessoalmente, nunca estive deprimido, nem nunca experienciei isto, infelizmente. Mas eu gosto de me autotitular como um astronauta espiritual. Tenho um universo interior e existem várias galáxias dentro desse meu universo. E existe uma galáxia dentro de mim que é a depressão. Só que não consigo chegar lá. Então, o que é que eu faço é que eu tento explorar os universos de outras pessoas. Portanto, eu li sobre a depressão, estudei a fundo o caso. Falei com várias pessoas que também passaram por uma depressão. E como é que elas conseguiram sair dela. E o que é que se sentiram durante a depressão. E então, como o meu trabalho, já há de anos, era muito pela parte obscura e pela parte mais negra da coisa, eu peguei também nesse interesse. E fiz expressão artisticamente numa corta-metragem, que é um filme experimental. É quase como um exagero das coisas. Não é efetivamente a realidade, mas é algo que transmite, através do visual e do áudio, ou seja, do áudio e visual, sensações para o público. Ou seja, quando vocês estiverem a ver a minha corta-metragem, que eu convido a todos a irem assistir, portanto, no Teatro Baltasar Dias, quando ocorrer o Madera Film Festival, vocês vão sentir que o som entra dentro de vocês e vocês sentem as vibrações do som e todo o sound mixing, bem como o visual. Os dois concorrentam-se muito bem. Sem mais delongas, apresento aqui o teaser, um dos teasers do Melodice, e espero que gostem, e depois vamos abrir, como já foi referido, vamos abrir o espaço para perguntas e podem perguntar, pá, não sei como é que foi o processo, se demorou muito tempo, por acaso, demorou? Mas, pronto, sem mais delongas, apresento aqui então o teaser. Obrigado. Aplausos 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 Bom, não sei se alguns de vocês têm alguma curiosidade em relação aqui ao percurso à esquerda, à curta do André, do Pedro Melo. Quem é que aqui é de multimédia? Alguém destas áreas, multimédia? Quem é que gosta de vídeo? Venha o braço no lado. Quem é que gosta de escrever? Venha o braço no lado. Vocês já veem que o cinema tem muito escrita, começa sempre pela história. É preciso pensar num guião e só a partir daí é que se vê. Quem é que gosta de música? Música Ok. Quem é que gosta de fotografia? Estão a ver? Fazer um filme, no fundo é preciso aqui uma série de artes envolvidas e talvez até seja uma boa forma de começar, juntarem-se com um grupo de amigos e alguém tem gente para o cinema, para a fotografia, outros para a música. Quem é que aqui gosta de teatro? Ator? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta ao André ou ao Luís? Todo o processo. O que é que envolve todo o processo da política? O que é que envolve todo o processo neste caso de realizar uma curta metragem? Se calhar aqui para o André. O que é que envolve? Como já fui referido aqui pela doutora Elsa, envolve a parte da escrita, do planeamento, do conceito, principalmente o conceito, no meu caso. Há filmes que o conceito é muito simples. O meu foi muito profundo. Como vocês sabem, a depressão não é um jogo. E então eu tive que, na minha expressão artística, neste caso, tive que estudar um bocado para também tentar perceber o que é que vai na cabeça de uma pessoa que está naquele estado. Mas o que envolve é, pronto, no meu caso foi muito simples. Como disse, o cinema experimental e o cinema de autor, ou seja, independente, tudo é possível. E então foi a ideia. Depois da ideia... E eu fiz de uma forma ligeiramente diferente de todas as... do que é o convencional de começar um cinema e escrever para uma curta metragem. O que foi? Eu simplesmente comecei a filmar tudo. Tudo o que me aparecia na rua, cenários que eu achava interessante, cenários que eu achava mais obscuro, cenários que eu achava bonitos. Portanto, eu andava na... Foram três meses de filmagens e todos os dias que, quando saía de casa, trazia a minha câmera e o meu tripé sempre atrás de mim. E em vez de... E eu ando muito a pé, portanto, em vez de seguir o caminho que eu fazia para chegar ao meu trabalho ou para ir para casa, eu escolhia sempre ruas diferentes para conhecer novas coisas, novas texturas, novos lugares. E foi muito à base disso. Foi... Houve uma vez que eu lembro-me que fui para uma rua que não conhecia, que era um beco. Até achei-me um bocadinho estranho que estava ali a passar, ainda percebi-me aquela hora da noite. E... E pronto. E vi um cenário muito interessante e comecei a imaginar o que é que eu podia fazer ali. Então, eu pusei o... Pusei o tripé, puse a câmera em cima e comecei a filmar. E de repente apareceram duas pessoas que não estavam a ver perceber e ainda ficaram assim... O que é que andas aqui a fazer? E eu... Então expliquei, teve que explicar assim... Ah, estou a fazer uma corta-metragem. Então percebeu-me, portanto, que era um beco. Claro, tinha casas lá. E então as pessoas estavam indo para casa e viram ali um maluco, ali a filmar as coisas. E foi muito à base desse. Foi para usar a câmera, começar a gravar. E eu próprio, sou o ator principal da corta-metragem. Foi tudo muito... Foi tudo muito experimental. É possível. Depois de ter, portanto, três meses de filmagens, tinha para aí 200 clipes de vídeo, eu tentei estruturar como se fosse uma fotocolagem, tipo uma colagem de fotografias. Vocês recortam partes de uma fotografia e colocam tudo numa folha de papel ou numa outra coisa e depois criei ali uma obra de arte completa com vários bocados. Então foi mais ou menos assim o processo de edição. Eu pensava que era dos poucos a fazer isto, mas aparentemente há realizadores em um e outro que fazem isto, que é filmam tudo e depois, com tudo o que têm, criam uma história, uma narrativa, e vão montando as coisas e depois vão melhorando e vão... pá, ali... tentar dar uns retoques nos detalhes para ficar a coisa toda bem pensada. e foi este o processo de postar tudo, novamente escrevi, fiz a narrativa e eu que queria, nesta corta-metragem, fazer com que eu contasse a mesma história de 5, 7, 10 maneiras diferentes. Há pessoas que já viram o filme, amigos meus, e há pessoas que dizem, não, eu só vi aqui uma história, uma narrativa. Há pessoas que dizem, ah, isto foi duras histórias, 3, 4, 5, 6, portanto é tudo muito teórico a narrativa. Existe também uma narrativa pensada, mas eu quero que as pessoas interpretem da maneira que acharem melhor. E a maneira que vocês interpretam depois de verem o filme, e criam a vossa própria narrativa, está correta. Porque a depressão, existem vários casos de depressão, mas depois o despecho, sem ter ajuda, o despecho é quase sempre o mesmo. E então é um início, um meio e um fim diverso. Pronto, está a responder, penso bem. Mais alguma pergunta? Sim? Não tenho muito certo a estas coisas, para as palavras. Se eu tirei algum curso, eu posso contar um bocadinho do meu percurso educacional, eu tirei um curso tecnológico de informática, que não tem nada a ver com isto, mais ou menos. E depois de tirar o curso de tecnológico de informática, portanto, do décimo ao décimo segundo, eu vim para aqui, para a APEL, num curso pós-laboral de desenvolvimento de produtos multimédia, em que o vídeo, o vídeo, era uma das cadeiras. Não era só, portanto, ligado ao vídeo, mas foi uma das cadeiras. Mas antes do curso, eu já estava a experimentar coisas e tudo mais, mas, realmente, o curso ajudou-me a tentar perceber a edição, o ZAN, portanto, as composições visuais, portanto, foi, também foi um caminho de ser autodidata. Claro que tinha as bases, e agradeço imenso à Escola da APEL por isso, mas, depois, foi muito à base de curiosidade e queria experimentar, e, depois, pronto, deu nisto. E, aliás, eu considero-me um eterno aluno, porque nem todos nós sabemos de tudo, então, eu estou constantemente a absorver as coisas e melhorar cada vez mais. Agora, muito boa pergunta. Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa presença, e, até hoje, até hoje, para a semana da aula de consumidores. Obrigado.